Galerinha, resolvi passear aqui no modo Deus no Ark pra ver como é que é as criaturas E olha o que eu encontrei, mano Os dinossauros tão sendo trucidados aqui por esses Frutamontes, véi Aqui, ó Bugada aqui, mano a natureza do Ark é muito foda, véi Ó Eles arrecaçaram, véi, ó Esse daqui Esse daqui Aqui, aqui, ó Ainda vai ter um aqui, hein Aqui, ó lá, ó lá, ó lá, ó Cafo E vem Ó, ó, ó É aqui, ó, venha Galera, agora o porra quebrar, hein Agora o porra quebrar Eita piga Será que ele sozinho dá conta dos dois? Ó A piga tá boa, hein São dois contra esse dinossauro, véi Será que ele vai ganhar? Esse daqui já tá todo estourado porque os outros já estavam batendo nele, né Eita Será que o vermelhinho vai ajudar? Não acredito não Não, bastonote, não Isso aí, anda aí, bastonote Só tá dando estourado nele Cara, ele é muito forte, mano Ó Ele em cima, ó lá, ó lá, ó Eita A briga da peste Pau quebrando, véi Ó Pera essa daqui primeiro Nossa, véi Aquele verde ali deve ser um dominador Caraca, véi Meu amigo, véi E não, véi Fica neles aí Correu Olha só, véi Quem vocês acham que ganha? Estou apostando ali, meu Ah O dinossauro ganhou Meu amigo Mas ele tá todo fudido Aqui em cima temos o que aqui, hein Olha só Ó Venham, venham, venham Ó Olha, eles estão tudo bugando na água aqui Cadê o safado aqui, ó Ó Eita, eles estão vindo pra cá O pau vai quebrar O pau vai quebrar Cadê? Aqui, ó Vem, ó Vixe Eita, um tanto, mano É lobo, é Mano, vocês tem que vir nesse aqui, ó Ó O personagem Caraca Na boca do dinossauro, véi Ó ai 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 ele é muito forte e ele não pula né eles bulgum aqui na nesse bague então é tão bom você pegar isso aí o passarinho bonita e tem mais aqui ele é só que dá hora lá 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 ó e aí o que bonito é bonito heinvei o cara caió e olha só e top olá amigão eu estou te vendo cara e olha só que top galera todo mundo que esse dinossauro cara todo mundo bonito né só que ele está bugado aqui e aí 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 e aqui também é bem legalzinho né eles bugam na água olha você hein oh que da hora taca meu coleguinha aqui vem 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 Acredito que ela vai tacar ali Vai Esse é o planeta supremo Esse é o planeta supremo Carnotauro, bonito, cara Ele não vai morder, né? Galera, ó Carnotauro Bonito demais, hein? Oi, sai, Carnotauro Sai pro cara aqui, Carnotauro Ó, cadê o outro ali? Outro Carnotauro aqui? Deixa eu ver Ó, peixe pegando Ó, toma Toca no crit É? Caga nele, caga nele, vai O que mais temos aqui? Olha, listo Olha Tá preso aqui, né? É o... E o Tirano Eita, pega Tem um bobo aqui, ó Ó, esse daqui Que bonito também É o Tirano nível 2, ó Muito bacana Mas a gente tem que ir em busca de outro Minha busca é pelo Tirano Tá descendo aqui Uma rave, velho Oh, fuck Tá o quebrando aqui Olha só As águia Top, velho Muito mastodonte Pra lá Então Vê no mato, né, cara? Ficou no mato Não nas montanhas Olha que ele estava bugado, né? Águia Principalmente pra cá Né? Ó Olha só Olha só Que temos aqui É ele Isso aqui que eu queria ver Ah, só Caraca, velho Que fogo, velho É o amig Isso aqui é o quê? Aqui Ó Ó Vem pra baixo aqui, ó Olha que Topse daqui também Esse vermelhinho, ó Ó Bonito, hein? Pra cá pra você ver Vê Olha aí, ó Esse Tiranossauro aqui, velho Olha Esse aqui é o quê? Metálico? 25 Ah Começou, hein? Começou a guerra aqui Tiranossauro Metálico Quem que será que ganha? Nossa, mano Muito louco Esse metálico, né? Ó Temos o metálico Já tá todo lascado, velho Nossa Ordena Nossa, safado Nossa, safado Tem mais tempo pra cá Meu amigo É a briga aqui Olha lá, olha lá Achei Isso aqui é Nossa Ó Ó Ó Dinossauro Rex Aqui Mano O bicho é muito forte É só dar uma mordida Nos bichos que é Ué Ué É dois Vocês tem que brigar Entre si, velho Olha, amiga Nossa Isso é bonito, hein? Ó Tá ligado que você vai morrer agora, né? Tá ligado que eu tenho seu amiguinho pra você Nossa, velho Caraca Correu Correu Quem será que ganha? Quem será que ganha? Esse grandão Ele estremece quando ele anda Parece tiranossauro O tiranossauro tá tocando uma surra aqui do pequenininho, velho Caraca Tá, vamos ver aqui pra cima o que temos aqui O seu amadilo Topo da montanha Temos o quê? Um vulcão Jesus Vamos usar a armadilha aqui Vamos usar a armadilha aqui Eu tenho o quê? Uma gruta Caraca Caraca, velho Outro nível Jogamos aqui, né? Temos esses dois aqui Ah, tataruga não, né? Tataruga versus aqui São Bonitinhos Olha só um triceratops Bonito demais, hein? Sai daqui, bicho feio Vamos olhar pra cá Posso ter aqui também E vários tipos de herbívoros aqui Né? A gente vai ter um monte de espixão Ó Tá, mas eu não quero eles Eu não quero eles Eu não quero eles Eu quero algo diferente Nossa senhora O que que é isso aqui? Pera, 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 pera É Tá A gente vai ver o quê? Ah O que que é isso aqui? Olha o que temos aqui Ah Oh my God Tem mais aqui Tem mais aqui Ah Tem escorpião Ah Olha que bonito Olha aí, ó O T-rex O T-rex Mano Esses caras estão destruindo o T-rex Dois escorpião O dinossauro estão destruindo o T-rex Eita, agora vai O T-rex vai chegar pra ajudar Não vai sem mim, não Olha que foda Olha só, cara Que top, mano Tem um pra cá Tem um pra cá, velho Os picossauros ali, ó Vem pra cá Aqui, ó É um boazinha pra vocês aqui, ó Esse lindo Nossaurinho, ó Deu quatro Ixi, ó Nossa, ele tá apanhando Nossa, ele vai apanhar, velho O T-rex tá apanhando pro Stegossauro 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 Sobrou só você, né, amigão Triste Pantera, quanto esse dinossauro muito lindo, cara Muito lindo vocês tem que ver isso, cara Opa Tu viu um bobo vermelho aqui Sabe que nessas florestas aqui Tem um carinha chamado Raptor Esse daqui não Mas eles ficam nessas florestas fechadas assim Os Raptor, cara Ó, nos filmes é assim, né Mas é Eu achei meu Rex Que eu queria ver Olha, que lindo What the fuck Mas a gente pode vir aqui São Raptors? Não Vem aqui pra você ver Você é ovelha 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 Não Ovelha Pô Hoje, a ovelha Mano, ele é gigante, velho Olha Olha o tamanho desse dinossauro, cara Mano, é absurdo Olha Olha só Que eu achei, cara Olha 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 a galera Mano, é gigante Muito legal, né Aquele que eu jogou o Ark, velho Olha São lindos Pra cá Temos o que? O personagem tá se defecando até umas horas Tem muito Raptor, velho Pena Vocês não podem ver Tem muito Raptor nessas matas fechadas aqui Mas não é pouco não É muito Tem muito Tem muito Pterodátilo Tem esse daqui também É que a galera vem pra cá Porque tem muita água, né Comendo lá o matinho Ficou muito legal Aquilo ali Olha o jacaré Pra botar Mano, um tanto O que que tá escondido aqui, hein Vocês gostaram? Mas não é que tem muito tipo de Muito tipo aqui, mano Ó Cara, que jogo sensacional Olha esse Bonitão aqui, ó Tem uns coloridos Mano Sensacional, galera Olha Olha pra dar Uma volta assim Pra gente ver como é que é, né Ó Isso que não tá No outros gráficos, né Mas vocês estão vendo Que tem muito dinossauro, velho Muita espécie E aqui tem o que? What the fuck? Cobras Tem uma zora, velho É isso Ela vem aqui Vem aqui, vem, ó Olha, ela tá vindo Ela tá vindo Fica aí Ah Ixi, vai fazer a festa aqui Meu amigo Vê Conseguiu O que é que é isso aqui? Alguma coisa gritou aqui O sapo, velho Olha lá Até o somzinho dele gritando Chamando os outros Mano É absurdo Mano Que absurdo Que absurdo Que absurdo, velho Que absurdo, galera O absurdo Mano Ai, é isso, ó Mais outra aqui Tô tanto sapo What the fuck Mano Olha tanto Que tem de animais É muita variedade, velho Muita variedade Você fica maluco aqui Isso aqui, ó Moçando aqui, ó Ó Caraca, velho Cada área tem seus animais, né São diferentes um do outro Aqui temos o quê? É Parece uma área mais suave Tá vendo nada Esse pequenininho aqui é um cão, velho E pra cá Onde você nasce, né Onde eu nasci Aqui, eu comecei aqui, ó Esse dinossauro bosta Mas foi isso o vídeo, né A gente Explorou, viu como é que era, velho A azar aqui do começo do jogo Queria ver qual os dinossauros que tem aqui E tem, mano Esse aqui foi um tour, né Fizemos nosso tour Pelo mapa do Ark Achei o dinossauro que eu queria Tirar o nosso Arozex Vamos tirar o nosso Só que peixe bonito Olha só Meu amigo Que porra é essa, velho E aqui no mar Acredito que tem debaixo d'água também Olha só Que temos aqui um foco de tubarão Cara, não acredito, velho Tem até debaixo d'água no game Para, velho A gente achou um Baleão ali, ó Tem o que? F***ing baleão Olha só que f*** Véi Aspa carne, ó Ela tá ilhada aqui Não entendi Vem aqui, vem Ela não vai sair daí? Liga com o tubarão Vem aí Vem mais pra cá Mais tubarão Vem pro fundo O que que tem mais pro fundo? Aqui, ó Fim do jogo Olha só Fundo do oceano Nossa, top, hein? Vem pra ver muitos locais, velho Muitos mesmo Isso aí, né? Descer aqui Então é isso, né, galera Espero ter gostado do vídeo Foi top A gente viu tudo que queria ver aqui Tem o f***ing bicho ali Tem outro lá embaixo O jogo é sensacional Tem muita coisa E vamos continuar A série no prédio Tchau 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 Tchau